Oi, bom dia. Bom dia, são 8h40. Estamos indo para o parque profissional. Ainda está de noite. Minha mãe quis parar aqui na estrada, nessas montanhas com muita neve. Já acordamos, já saímos do hostel. Foi boa noite, mãe? Foi. Não, não era ruim não, mas o cara lá no quarto e eu acho que ele deve ter se incomodado mais com a gente do que a gente com ele. Mas eu acho que ele era brasileiro. Você viu que ele estava de Havaiana? Eu não sei. Quase não ser brasileiro, mas eu acho que esse mobiel era e não quis falar. Ele deve ter entendido tudo o que a gente estava falando. Mas o hostel não era tão ruim não, né mãe? É ruim, a gente chegar e já ter alguém que... É, a gente chegou muito tarde também. A gente está incomodando, a gente faz as coisas muito gostar, a gente faz. É, mas foi tudo bem. Não é nem relato com a cama, né? Foda até que... Aí agora a gente está indo para o... Hoje a gente vai fazer o Golden Circle, que é o passeio mais famoso daqui, assim, mais turístico. Só que a gente vai fazer do nosso jeito, então a gente vai ver mais coisas. E... É, e está frio. Muito lindo. Tem muita neve aqui nas montanhas, vou mostrar. É tão bonito que a gente começa a acostumar com tanta beleza e começa a ficar... É a primeira vez que você está vendo, eu nem tento se acostumar. As montanhas levadas, as casinhas no meio do nada, é lindo. Nossa. Olha, o sol nascendo. Os montanhas ali. E eu? Você. Fizendo a neve pela primeira vez. Não, 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 não. Você já tinha pesado, não? Eu não vou até sair, porque eu não estou querendo uma outra olhada, não. Não sei como... Olha que lindo. Ali tem os cavalinhos que a gente vai ver. Os cavalos islandeses aqui, a raça deles é pura. Não entra nenhum cavalo de fora, eles só exportam. Uh! Eles são pequenininhos, né? Parecem uns pôneis. É. Muito lindo. Mas a gente vai chegar mais perto pra tirar foto com eles. Em outros lugares aqui não dá, não. Tô. Olha lá. Caramba, pra ver o sol nascer. Tá nascendo aqui. Olha que lindo que fica aqui a cor no gelo. Olha a cor rosa. Tô filmando, mãe. Não filmeu aqui. Eu te filmei vindo falando. Não, mas eu não consigo. Eu tô no nascer do sol. Oi, você está no nascer do sol. Como você está se sentindo? Muito lindo. As 10 horas da manhã é sol nascer. Não, são nem nove ainda. Não, mas na neve é mais bonito do que ele nascendo mesmo. É um piquenique? Se tivesse passado no supermercado, a gente previsou um piquenique. Vou pra espiar. Eu estava só escutando no Skype como está quente no Brasil. Socorro, não estamos aguentando de calor. Agora aqui, estão os dois aqui com a mão congelada reclamando. Fala, reclama do calor. Não, reclama do calor. Aqui é a pedra do parlamento. Pedra da lei. O primeiro parlamento do mundo. 930 depois de Cristo. No ano 930. Cada 9 pessoas elegiam um representante. E esse representante anualmente vinha aqui por discutir as leis. E também a divisão das placas tectônicas é a placa da Eurásia e a placa da... É a América? América do Norte. Elas estão se separando aqui. Daqui a uns anos a Islândia vai dividir em dois, né? Provavelmente. Vai dividir em duas ilhas. Tem um patinho ali preso no lago congelado. Tá lá. Ele chegou numa rua sem fim. Ó. Ficou sem saída. Ó. Vai empurrar. Vai empurrar no gelo. Ó, dó. Lindo, lindo, linda a paisagem da estrada. E a terra lindinha. Vamos, pai. Lindinha. Lindinha. Café, restaurante, viu? Olha como que a paisagem já mudou completamente aqui. Andamos o quê? Uns 20 quilômetros? Mais ou menos. De onde estava só neve? 3,5,5. Nós vamos entrar na 3,5, né? Não. Estamos indo numa cachoeira. Passando no meio da neve. Andei. Aqui. Aqui. Help. Help. Esse é o azul. Neve. 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 Quando o segundo o sol chegar, nós estamos fodidos. Tô filmando, filho. Tô filmando. Estamos indo numa cachoeira. Chama Bruar Foss. Não há problema. Estamos indo pra cachoeira. Águida de Deus. Uma trilha. Que aqui não adianta tênis. Aqui tem que ter coragem. Você que também sabe o quê? Bruxa de blé. Ah, é. Bruxa de blé. Vamos nós. Só seguir o sol. Vamos o prédio que atrás do gente. Olha a cor dessa água. Vamos. Vamos lá, Tchon. Que legal. Isso aqui. Cadê meu dedo? Isso aqui é gelo. Dá pra ver, não? Olha o que é. Eu tô falando pro vídeo. Igual ali, ó. Aventura número um na Islândia concluída com sucesso. Sem perdas. Chegando no Geyser. Já tá bombando aqui. Um cheiro delicioso. Desconto. Chegando aqui na área dos Geysers. Geyser. É uma área de hot springs. Como vocês podem ver, já tem mais. Olha lá, acabou de explodir. Ó, tem vários hot springs aqui. E a temperatura da água fica em torno de 80, 100 graus, ó. Nossa, quase. Quase cozinhei meu pé. Não, mãe. Lá do outro lado. Caramba. Ele ali é o Geyser mesmo, o primeiro, que deu nome a todos os outros. Ele explode até 120 metros, eu acho. Só que ele tá entupido. Ele não explode tão constantemente, porque as pessoas jogavam pedras pra forçar ele a explodir. E aí meio que entupiu ele. Aí acho que é só umas duas vezes por dia que ele explode. E aí aqui é o Strokur, que é o que explode de mais ou menos 10 em 10 minutos. E essa é minha mãe e esse é meu pai. E é um cheiro bem forte de enxofre. Não, mas o sol tá bem de frente. Acho que a gente podia ir pra mim. Não dá pra ouvir o barulho da água. Não dá pra ouvir o barulho da água. Não dá pra ouvir o barulho da água. Você viu a bolha que formou? Olha o buraco, olha o buraco. Caramba, que louco. Nó, tampou o sol. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Diz minha mãe que ela viu a mesma coisa em Caxambu. Caralho, olha isso. Puta que pariu. Que isso, rolou uma onda. Cabulosa. Olha o buraco. Nossa, no vídeo eu acho que não aparece o buraco, né? A moeda devia subir e cair na cabeça dos outros aqui. Vai chover dinheiro. Olha os espíritos de porco. Joga moeda dentro do negócio lá. Aí entope. Ó, cheio de moeda. Vocês vão ficar aí com um cara de bobo olhando pra mim. Tá retardada com esse óculos de chapéu. Bem retardada. Tá parecendo uma tartaruga. Também. Aliás, a gente tá fazendo uma competição de retardamento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.